Boa tarde, António Pereador. O primeiro jogo oficial da época e acaba com a derrota do Oliveira de Douro em casa. Qual é a análise que faz deste jogo? Boa tarde. Um muito bom jogo, na minha opinião. Duas boas equipas, bem organizadas, com bons jogadores. Um jogo com ocasiões de golo e oportunidades de ambos os lados. E depois uma bola parada já muito perto do fim, ditou o resultado final. E depois faltava muito pouco tempo em que pudéssemos também reagir, ou tempo para reagir. Mas creio que no campo de geral foi um excelente jogo e com duas boas equipas, que é o mais importante. Qual é que são os seus objetivos e se há algum objetivo traçado pelo clube? O objetivo é tentar andar no campeonato, nos lugares de cima e fazer uma boa prestação. Isso é aquilo que nos propomos, estar entre os cinco, seis primeiros da classificação e se possível depois no final conseguimos chegar à fase de subida, tanto melhor. Se não conseguirmos, paciência, porque ficamos pelo caminho, mas vamos tentar estar perto para poder lutar por esses lugares, que é aquilo que nos propusemos todos. Muito obrigada.